Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. 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 O que Deus criou e o homem não cria nada, ele apenas trabalha naquilo que Deus criou. E daí vem essas invenções. Como sempre, a árvore da ciência do bem e do mal. E nós estamos explorando a parte do bem, a nossa página. E assim, então, eu peço a Deus para recompensar a cada um que vem, que procura sintonizar e mesmo depois passa a escutar o que Deus tem para nós. Aleluia! Nós vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado. E é em São Marcos, capítulo 13, verso 29, 30 e 31. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Nós cremos, ó Pai, de coração, que isto é verdade e que a Tua palavra não pode falhar. Por isso estamos ouvindo a mesma, sempre fracos como somos, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo a cura divina para todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Mas nós vamos ver aqui, continuar com a pergunta e respostas número 2. A partir do parágrafo 26. O profeta diz, Deus tem que guardar sua palavra. Ele não pode fazer mais nada a não ser guardar sua palavra. Porque ele é Deus. Passa os céus e a terra. Minhas palavras não passarão, disse Jesus. Pois bem, ele não pode falhar. Na sua palavra. Então, você está separado de Deus. Se você entender ao contrário. E, então, você é nascido em pecado. Formado em iniquidade. Vem ao mundo falando mentiras. Então, quando você nasce, você é um pecador por natureza. Está contra a fidelidade de Deus, a palavra de Deus. Portanto, não há nada no mundo que possa, ou que você possa fazer a respeito. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Não tem jeito. Eu não tenho como fazer alguma coisa para me salvar. Ou você para se salvar também não tem como. É o que Cristo fez por nós em Deus. É o que Cristo fez por nós em Deus. Ou que Deus fez por nós em Cristo. Que combinação perfeita. Não é bem se eu penso isso, eu faço isso. É se ele faz isso. Se ele faz aquilo, não eu. Nós não colocamos o eu na frente. E isso é próprio do homem interior. Que vive sujeito e em comunhão com Deus, crendo em sua palavra de uma forma total. Agora estamos nele. Nós estamos nele. Em Deus. Então, ele suportou os julgamentos de Deus. Jesus. Ele tomou o julgamento por nós. E ele, sendo inocente do pecado, não conhecendo o pecado, ainda assim foi feito pecado por nós. Irmãos, que providência de Deus através de um sacrifício como este. É um grande sacrifício quando Deus se encarnou, veio ao ventre de Maria para nascer de acordo com toda a lei humana. Ela concebeu do Espírito Santo. E aquilo durou nove meses. Deus poderia trazer o seu filho de uma forma independente da mulher. mas ele tinha que se fazer carne segundo o seu propósito para salvar o homem. Sofrer o pecado sem conhecer o pecado. Tudo isso por nós. está escrito quando eu vir o sangue vou passar de vós. Isso aí você sabe em qual a ocasião que Deus disse. Foi lá no Egito ainda falando para Moisés mandar o povo expor o sinal o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que a morte não entrasse. Então Deus disse quando eu vir o sangue vou passar de vós. Ora a gente diria assim Deus não passe não passe da gente não passe de nós mas naquele caso a salvação era Deus passar de nós no presente do pessoal é passar de vós no caso ali no Egito e foi maldição para aquela casa que Deus não passou deles porque não tinha o sinal a morte entrou o anjo da morte então quando eu vir o sangue vou passar de vós com a pena da morte é isso aí o sangue que nos liberta ele vê isto como ele viu na casa de cada israelita que havia passado sangue nos umbrais da porta ele até hoje faz o mesmo o espírito da morte o espírito da da maldade do mundo não tem lugar na casa que expõe o sangue isso quer dizer que expõe o sinal agora o pecador tem que ser julgado de todas as formas ele tem que ser julgado e não haverá senão este julgamento é como um círculo ou um arco íris ao redor do mundo do sangue de Cristo quando o irmão Brana entrou naquele bar e conviu ali uma senhora uma mulher já avançada idade numa condição deplorável entre dois homens bebendo fumando um quadro horrível ele chegou a dizer pensar assim porque que lembrou de Sara de Rebeca dos filhos dele e disse por que que Deus não varre uma peste dessa da terra ó Deus o chamou ali atrás da porta e mostrou esse arco íris de sangue pra ele e aquilo bombava todas as vezes que ele pecava está vendo e seis são seus pecados ora parece uma contradição mostrando os pecados do irmão Brana Paulo falar isso também em outras palavras irmão Brana ficou feliz ficou alegre graças ó pai graças te dou ora quem não daria gritos de louvor ao ver o arco íris de sangue a seu favor então Deus falou pra ele sim muito bem você está agradecendo está feliz e condenando aquela pobre alma lá dentro ai irmãos ele voltou lá e o quadro mudou o quadro mudou chegou a ajoelhar ali fazer uma reunião de oração de lágrimas e ela foi salva ela que havia sido criada na igreja desviada foi resgatada por este sangue então essa convicção alimenta o homem interior se a a a cabeça gira em torno de coisas vagas coisas sem sentido pensamentos etc mas o homem interior não 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 oscila ele logo diz aqui está o redentor aqui está o arco íris de sangue oh sim é eu o o o o arco íris de sangue ele passa por todo o mundo ao redor do mundo do sangue de cristo enquanto enquanto você estiver aqui se deus pudesse olhar para a terra em sua condição esta noite de qualquer outra forma que não fosse através do sangue de cristo ele a destruiria em um segundo presta atenção se deus desviaste desviaste a sua visão os seus olhos desse sacrifício de sangue do sacrifício de jesus cristo ele destruiria a terra os homens todos toda humanidade em um segundo em um segundo oh meu deus se ele virar o rosto ora isso é certo tão certo como jesus disse passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não vão de passar mas a gente a gente fica assim como que sem palavras quando irmão brana mostra isso se deus pudesse olhar para a terra em sua condição esta noite de qualquer outra forma que não fosse através do sangue de cristo ele a destruiria em um segundo ele teria que fazer certamente ele teria que fazer é daí que vem os julgamentos com razão o profeta diz nas escrituras a causa de não termos sido consumidos qual foi qual é a causa que não fomos todos consumidos todos com exceção de ninguém é a misericórdia é a graça a tua graça senhor é a causa de eu não ter sido consumido de nós não termos sido consumidos e nós queremos ficar felizes agradecidos como o irmão Brana ficou ali de trás daquela porta oh mas isto mexe no coração mexe na alma mexe no âmago agora se enquanto um homem estiver aqui embaixo não importa se o homem é um bêbado e um jogador e um incrédulo horrível a misericórdia de Deus ainda faz expiação por ele isso é uma esperança para aqueles que tem filhos e pessoas nesta condição a misericórdia de Deus ainda faz expiação por ele se ele não fizesse tal pessoa seria consumida e uma mulher ela pode ser que seja o que for uma prostituta ou seja o que for o sangue de Jesus Cristo ainda faz expiação por ela ah que que luz tremenda gente que luz tremenda vou repetir uma prostituta ou seja o que for o sangue de Jesus Cristo ainda faz expiação por ela ah sim com razão a esposa de uma evangelista ligou para o irmão Brana falando de uma má condição dele um mau comportamento do seu marido irmão Brana disse ora por ele se Deus tirar a mão de misericórdia de mim eu entro pelo mesmo caminho então vamos aqui nós estamos nos inteirando mais do valor valor do sangue e o cuidado em julgar as pessoas pelas condições que elas estão e vivem se não podem fazer nada por elas no mínimo fique calado não faça julgamento ele diz você vê aquela mulher passando ali com as suas unhas pintadas o rosto pintado e vestida de uma maneira sumária exposta ali numa esquina você vai condená-la seria melhor se você pudesse salvá-la não condená-la você ficaria numa posição melhor diante de Deus ah mas espera aí então tem que concordar com aquilo é muito diferente é muito diferente não concordar mas não condenar é diferente não concordar e não condenar é uma coisa muito diferente se puder levantar a mão fazer alguma coisa por ela ele disse ela está com um cigarro entre os dedos bom nós estamos pensando em corpos mas para viver aquilo do corpo terreno que será um corpo celestial glorificado é necessário que passemos por esse processo é necessário que passemos por esse processo de trás da porta num lugar de pessoas perdidas não misturar evitar evitar estar em ambientes carregados de espíritos é próprio do cristão mas não é próprio do cristão viver condenando porque isso tem a ver com o corpo sua alma deixa este corpo e ela vai além disso ela passa da misericórdia para o julgamento Deus já o julgou e isso estabelece tudo ele terminou ela é julgada ela é julgada então tem que ficar bem claro eu não tenho pressa então sua alma deixa este corpo e ela vai além disso ela passa da misericórdia para o julgamento por isso é que a coisa tem que ser resolvida antes disso você deve consertar isto antes daquilo acontecer Deus já o julgou isso estabelece tudo ele terminou ela é julgada ela é julgada por Deus não por mim não por você aleluia você é julgado pela maneira como trata a propiciação de Deus pelos seus pecados ai meu Deus então vai julgar vamos ver de que forma que vamos ser julgado você é julgado pela maneira como trata a propiciação de Deus pelos seus pecados foi ali de trás da porta lá naquele bar que ele mostra o que acontece como fazer qual a experiência a ter é estar debaixo daquele sangue e se enchendo da mesma misericórdia que Deus tem para todo mundo você quer a misericórdia de Deus mas não quer a misericórdia de Deus para a outra o outro para para um pouquinho escuta isso você quer a misericórdia de Deus você anela por ela mas não quer essa misericórdia por aquele perdido aquela errada a seus olhos hein baixou a cabeça pensou você não o julga apenas o suficiente para perdoá-lo vê se você acha que ele vai te perdoar confesse suas faltas a ele a Deus ele vai te perdoar Deus gosta é da natureza divina o perdão por isso que também aqueles que tem a natureza de Cristo ama perdoar tem pressa para perdoar e Jesus disse se não perdoar diz vosso pai pai olha pai que está nos céus não vos perdoará mas a palestra não é sobre corpo terreno celestial e glorificado é exatamente nesse patamar é que nós encontramos o alicerce a base para este corpo celestial glorificado ele nos deu o meio o meio não pode ser por nossa razão o meio é dele e como aquele corpo foi levantado por Deus ressuscitado dos mortos justificado assentado a sua destra em poder e majestade no céu Jesus então aqueles que estão mortos em Cristo estão em Cristo e livres do julgamento e sairão na ressurreição aleluia bom ver isso de perto é bom ver isso com a lupa uma lupa espiritual para fazer crescer as letras fazer as letras crescerem oh meu Deus faça essa letra crescer para mim fosforecer no escuro misericórdia clama o corpo lá de dentro o corpo lá de dentro está clamando ah sim é diferente do seu corpo celestial está aqui embaixo dentro independentemente de quanto você pensa que está lá em cima porque o fruto que você produz diante das pessoas prova de onde você é então você é aqui o que é em outro lugar você é aqui o que é em outro lugar a vida que você vive aqui está apenas refletindo qual é sua herança quando você sai daqui você entende oh Deus tem a misericórdia mas não precisa pedir que ele tem misericórdia Raabe pediu a misericórdia alcançou a misericórdia ela era uma meretriz alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia quando a coisa chegou derrubando tudo a sua casa não caiu porque ela tinha alcançado misericórdia o cordão vermelho falava do sangue esse cordão vermelho está aí pendurado na sua casa o inimigo sabe aquela casa ali é reservada para Deus o inimigo o inimigo das nossas almas sabe que seu corpo é reservado para Deus o inimigo das nossas almas sabe perfeitamente que você tem um corpo celestial e que será glorificado não temas não temas a misericórdia está sobre você aleluia glória ao Deus vivo sim estamos agora estamos agora mesmo glorificados na presença de Deus crentes nascidos de novo pois se este tabernáculo terrestre se desfizer como vai desfazer a menos que seja transformado já temos um esperando na glória pois se este tabernáculo este corpo reservado para Deus se desfizer ah sim temos um outro temos um outro tabernáculo esperando na glória não é em outro lugar bem ali já esperando e esses corpos terrenos gemem por serem revestidos da imortalidade ah Paulo disse isso em Romanos capítulo 8 ele disse que a própria natureza está gemendo pela manifestação dos filhos os filhos se integrarem naquilo que é espiritual que aquilo que é celestial que aquilo é do céu e esses corpos terrenos gemem por serem revestidos dessa imortalidade não não duvide não 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 duvide se você morre se você parte daqui nesta condição de glória com a misericórdia de Deus você não está na sepultura aleluia você não está na sepultura é ele disse assim categoricamente eles dizem assim está morto não não está morto porque aquilo que era você não está ali na sepultura o que era você não morre você não é só isso que você vê e cuida no espelho com o pudor a a vergonha o caráter que você cuida da saúde não não é isso só não você você tem que entender que este corpo está hipotecado está hipotecado pelo outro pelo outro a gente pudesse mostrar a irmã Rope quando o irmão Brana chamou ela estava na sepultura e ela veio o corpo dela estava lá na sepultura e ela veio ela veio deu um tapinha nele disse Billy você não sabe o que é aquilo que você prega você prega prega mas não sabe o que é aquilo quer dizer ela estava num lugar tão maravilhoso que o que a gente prega não dá para mostrar trazer a experiência para as pessoas não dá é milhões de vezes melhor não tem não tem não tem lugar para tristeza não tem lugar para o choro não tem lugar para a velhice não tem lugar para a dor não tem lugar para cemitério não tem lugar para sufrimento de versos da vida acabou aleluia graças a Deus aleluia santo é o nome do Senhor Jesus agora agora quando eu penso nisso estamos agora mesmo glorificados na presença de Deus crentes nascido de novo pois se este tabernáculo terrestre se desfizer já temos um esperando na glória não em outro lugar bem ali já esperando viu e esses corpos terrenos gemem por serem revestidos dessa imortalidade isso é certo doenças e dores e sofrimentos e decepções e dores de cabeça oh ficarei feliz quando a velha casa de pestes for fechada essa velha casa de pestes cada dia uma dor for fechada essa casa for fechada você não está ali sim senhor podemos ir para a casa a casa que jesus disse em são joão capítulo 14 na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar em nome de jesus cristo você deve voltar feliz da glória a deus da glória a deus levante as suas mãos glorifica a deus porque você sabe que isso não é apenas aqui você tem uma passagem para lá muito além dos planetas isso é realidade é verdade em nome de jesus cristo sejam curados sejam abençoados em nome de jesus cristo amém amém um abraço assim um abraço bem apertado aleluia graças a deus amém amém